Olha só gente, hoje é dia de se mexer. Sim, estou falando do dia do desafio. Joinville está em disputa com uma cidade do México. E olha, vale para todo mundo, até para quem foi fazer a reportagem, não é, Luavuziak? Criança ou adulto, não há restrição de idade para movimentar o corpo. Vale até provar quem é mais velho. 87, o povo ganhou de mim. 87, ó. Quanto a senhora tem? 85. 87. 85, mas não falta disposição. Não, porque tendo saúde só vai, né? Te ajuda, ajuda demais, agilizando bem os músculos. No dia do desafio, dezenas de pessoas se mexeram na Praça Nereu Ramos, no centro da cidade, em um aulão de ginástica. A previsão é movimentar 290 mil pessoas. Joinville enfrenta o município de Soledade Graciano Sanches, no México. Vence quem mobilizar mais participantes. No ano passado, 42% da população de Joinville participou do Dia do Desafio. A meta para essa edição é que 58% dos joinvilenses pratiquem algum tipo de atividade. Disposição não falta. Que o diga a dona Lili. Dá uma olhada no rebolado dela. É maravilhoso. Eu tô três anos na arena pra mim, olha. É tudo de bom. Eu vi que tu deixou aí muita gente nova no chinelo. Será? Você que tá exagerando. Não, é muito bom. Muito bom mesmo. Olha, vale a pena. Apesar de ser gordinha, sabe? Mas eu tenho uma atividade muito boa no meu corpo. É, dona Lili, a senhora mostra mesmo que deixa muita gente pra trás. E é aquela velha história que todos já conhecem sobre os benefícios da atividade física. Eu bem que tentei ser desafiado. Mas sabe, melhor deixar pra lá. Pra quem tiver interessado, ainda dá tempo de se mexer. Quem se vê em casa, começa a se mexer e faz qualquer tipo de atividade física hoje, pelo menos 15 minutos. Como é que é, Luan? Tá faltando requebrado, Luan? Que que é isso, Luan? Eu gostei da nossa entrevistada ali, ó. Tá com muita atividade no corpinho, é. É, ó, salva de palmas, gostei. Essa aí, ó, ó. Dona Lili, a dona Lili. Olha o rebolado dela, gente. Olha só o rebolado dela. Gostei demais, hein. E eu que é legal, sabe o que que é? Que o dia do desafio... Não, 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 não. Essa imagem não, gente. Essa imagem não. Pelo amor de Deus, eu sou obrigado. Tá faltando um requebrado aí, Luan. Vamos treinar um pouquinho mais, hein. Pra gente brincar aí, a gente brincar, dançar aí nesse dia do desafio. E a Sabrina também tava doida pra querer participar, mas não foi dessa vez. Não, perguntei aqui agora o cinegrafista, ele também não entrou no dia do desafio ali? Pois é, o cinegrafista não entrou, né? É, ele tá dizendo que teve que gravar. Tá certo, olha, esse dia do desafio tá fazendo todo mundo se mexer e isso é legal, hein. Quem fizer exercício pode ligar no Sesc e informar quantas pessoas participaram da ação. Quanto tempo durou e qual atividade foi feita. Não vale mentir, não. Fala a verdade, viu. Assim você vai ajudar a Joinville na disputa. O telefone é esse, ó, que tá na tela. 3441-3300. Eu gostei daquela... Tem muita atividade no corpo, né? Você vai registrar, dá uma ligadinha, registra nossa mexida aqui também. Todo mundo no estúdio vai fazer. Aí, ó, a gente vai fazer daqui a pouco aqui no intervalo, uma laboral aqui. Isso. E a gente vai turno no metral e também mandar a informação, tá bom? Ó, já que...